Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui meninas, olha que gracinha esse sapatinho. Ele é um modelinho unissex, tá? Vocês podem estar fazendo a combinações das cores pra modelo pra menina também, tá? Olha que gracinha. Eu fiz ele num tamanho de 9 centímetros, que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Eu ainda não fiz ele maior e nem menorzinho, assim como for surgindo encomenda pra fazer, eu vou correr e fazer aqui pra vocês, tá? Ah lá, dentro já está, coloquei uma palmilinha e a minha etiqueta. Quem faz a minha etiquetinha é a Clix Etiquetas, tá? Todas as minhas parcerias dos materiais que eu utilizo, tá aqui na descrição do vídeo. Então meninas, pra fazer esse sapatinho nós vamos utilizar linhas 100% algodão, tá? Usar um fio, se a tex for de 295 a 300, você usa um fio apenas, tá? Usar dois fios se a tex for menor, de 145 ou 151, porque daí vai dar uma tex aproximadamente do que um fio e o tamanho não vai alterar, tá? E para essas tex, eu utilizei a agulha 1.75, isso aí vai de cada artesã. Tem artesã que usa 1,5, 1, 2, né? Tesoura, misturinha para moldar, tá? Essa misturinha só serve para moldar o sapatinho e não para endurecer. Eu vou deixar aparecendo aqui no vídeo em cima, é só você clicar que vai direto pro vídeo. Essa minha misturinha não contém álcool, então não é necessário você estar utilizando álcool, tá certo? A palmilhinha, tá? Para pôr dentro do sapatinho, vou deixar aparecendo aqui em cima para você estar fazendo a sua palmilhinha. Então, meninas, e aqui eu utilizei 40 cm de fita. Essas aqui, eu não sei como que chama essa fita, se é número 1, se é a 0, eu não sei numerações de fita, tá? Mas essa fita tem aproximadamente aqui, ó, uns 5, ó, menos de 1,5, né? 5, ai meu Deus, como que fala? 0,5 cm. Acho que é assim que fala, né? Não sei. Mas olha aqui, ó, meio centímetro ela tem, tá? De largura. E aí, eu utilizei 40 cm dessa fitinha fininha. Mas se você não tiver, você pode estar fazendo o cordão, tá? Ou correntinhas. Eu vou deixar o vídeo aqui do cordão que eu iria fazer, se caso eu não tivesse a fita, para estar colocando aqui. Tá certo, meninas? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a minha solinha pronta, solinha de 9 cm. Será aproximadamente de 0 a 3 meses, tá, ó? Aqui no canal já tem o vídeo da solinha, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha. Se você já sabe fazer, belezinha. E aí, depois que eu fiz a solinha, eu já passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá? Se você não quiser fazer a carreira de ponto baixo relevo, faz pegando somente a laçadinha de cima. Igual a Luartes faz na maioria dos modelos dos sapatinhos dela, tá? E aí, você passa a carreira de ponto baixo relevo. Ah, Yara, eu não sei fazer os pontos. Não sei fazer esse ponto baixo relevo. Mostra pra mim, eu vou deixar aparecendo aqui em cima um vídeo de pontos básicos, onde eu mostro e ensino como fazer os pontos básicos que utiliza no sapatinho. Aliás, a S-Spot que eu ensino, ele não serve só pra usar pra fazer o crochê e sapatinho, e sim pra fazer qualquer outras peças, tá? Então, lá eu explico detalhadamente, ponto por ponto. Depois que você fez aí, da cor da sua preferência, a solinha, passou aqui a carreira em ponto baixo relevo, lembrando que tem que ter 70 pontos, tá? Na sua linha de 9 centímetros, você vai fechar com o ponto baixíssimo, tá? Você vai fechar com o ponto baixíssimo, e vai fazer assim, 3 correntinhas, tá? E puxar. Por quê? Porque eu não quero arrematar aqui, pra fazer uma cor, depois fazer de novo a cor, a outra cor. Tá vendo aqui, ó? Eu não arrematei, tá? Pra fazer a cor preta. Eu vou ensinar como é que eu fiz pra você trocar a cor sem tá arrematando, tá? Então, aí, depois que você fez aqui a sua cor, da sua preferência, fecha com o ponto baixíssimo, faz 3 correntinhas, e puxa e separa a linha, tá? Deixa ela aqui. Não arrematei. Agora, eu vou pegar a minha cor, que eu tô fazendo preta, e você vai pegar a cor que você estiver fazendo, vai dar uma laçadinha. Ó, dei a laçadinha aqui, tá? Aí, você vai vir aqui, ó, e vai entrar na casinha daqui da onde você fez em cima, do ponto baixíssimo. Vocês conseguem ver aqui, ó? Ó, no trabalho de vocês, vocês vão ver. Eu fechei com o ponto baixíssimo aqui naquela correntinha, né? Essas aqui é a laçadinha do ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir a minha agulha dessa forma aqui, tá? Vou pegar a linha, vou fazer aqui uma correntinha, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, ó, na próxima, que é aqui, ó, a próxima é aqui, ó, né? E vou fazer aqui o ponto baixo. Tá vendo? Aí, ó, e a linha, depois eu vou esconder ela, tá? Essa preta aqui, depois eu vou esconder ela. E aqui está a linha que eu não arrematei, tá bom? Então, você vai passar toda em volta aqui a carreira de ponto baixo. Quando eu chegar aqui na última casinha, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Já fiz aqui o último ponto baixo nessa minha cor preta, né? Vou cortar a linha pra fazer o arremate, tá? Cortei a linha, puxo toda a linha. Eu uso sempre a agulha 1.25, que ela é mais fininha, ela me auxilia, tá? Ó, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui no meu canal tem um vídeo chamado Arremate Perfeito, tá? Aqui é onde eu fiz a correntinha, e aqui é a casinha do ponto baixo daqui. Eu introduzo a minha agulha de dentro para fora, pegando as duas laçadinhas, tá? E vou puxar esse fio aqui pra dentro. Vou puxar ele aqui pra dentro. E aí, eu vou introduzir aqui, ó, dentro dessa laçadinha, né? Vou introduzir a minha linha aqui. E puxo. Pra quê? Pra ela ficar com uma casinha de laçadinhas aqui. Como é preto, vocês não vão conseguir ver. Tem uma... É... Ver direito. Então, aí eu fiz aqui a laçadinha, eu vou arrematar e vou esconder e vou voltar pra gente fazer as outras carreiras. Prontinho. Arrematei e escondi meus fiozinhos pretos. Agora aqui, meninas, ó, né? Não tô desmanchando, só tô um pouco, é... Encurtando a linha. Então, ó, tá vendo que tá passando muito? Eu não quero que passe muito dessa forma aqui. Então, eu vou desmanchar uma correntinha, né? Ó, e essa laçadinha aqui, eu vou buscar ela aqui na mesma direção da onde eu comecei aqui, tá? Eu vou buscar ela. Apesar que aqui, se você entrar em qualquer outro lugar, não vai ter problema, porque aqui nessa carreira também vamos arrematar, né? Mas eu busquei entrar no mesmo lugarzinho certinho, tá? E vou puxar esse fio aqui pra cá, ó. Tá vendo? E agora eu faço aqui uma correntinha e sigo aqui na próxima casinha fazendo os meus pontos baixos. Lembrando que tem que ter no final um total de 70 pontos, tá? Que é a quantidade de pontos nessa solinha aqui. Então, aqui tem que ter 70 pontos. E eu vou fazer mais duas carreiras. Então, eu vou fazer mais uma e a outra, tá? Quando eu tiver com as duas prontas, eu volto pra gente continuar. Porque daí eu vou arrematar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Prontinho, cheguei aqui no final. Vou cortar a linha, né? Vou puxar pra fazer o arremate. Então, eu faço o arremate da mesma forma que eu fiz aqui na parte do preto, né? Aqui é a correntinha. Aqui é as duas laçadinhas. Introduzo minha agulha de dentro, né? Para fora. Puxo o fio aqui pra dentro. Aí, puxo aqui, ajeito. Eu gosto de entrar aqui nessa barriguinha também aqui, ó. E aí, entro dentro da laçadinha e puxo aqui pra dentro. Então, é assim, tá? Aí, eu vou arrematar e volto pra gente dar continuidade no corpinho do sapatinho. Pronto, ó. Peguei aqui. Aí, você pega a linha da sua preferência. Vai localizar aqui aonde você fechou com o ponto baixíssimo, né? Que é a que começa, porque aqui é o meio, tá? Vai introduzir a agulha. E aqui, vamos fazer uma carreira de ponto alto. Vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E sigo fazendo uma carreira de pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui todinho em volta. Fechar a terceira correntinha aqui com o ponto baixíssimo, tá? E eu volto. Prontinho, prontinho. Já sei aqui minha carreira de pontos altos, ponto sobre ponto, tá? E agora, nessa próxima carreira, já vamos fazer essa diminuição aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. É uma diminuição como se fosse relevo. Tá vendo? Aí, ele fica com essa... Com essa elevaçãozinha aqui na frente. Então, nessa carreira, eu vou fazer 21 pontos altos. Então, já fiz três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Um. Dois. Vou fazer aqui os 21 e volto pra gente continuar. Prontinho. Fiz aqui os 21 pontos altos, tá? Agora, vamos fazer aqui num total de 14 diminuições, tá? Pegando essa... Esse relevo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Laçada na agulha, tá? Eu não vou introduzir a minha agulha assim. Vou introduzir ela de dentro para fora, aqui nessa laçadinha. Na próxima laçadinha, né? De dentro para fora. E vou entrar aqui, ó. Na próxima. Pra puxar a minha linha. Entendeu? Ó. Puxei a minha linha. Um ponto alto. Laçada na agulha. Entro aqui nessa laçadinha. E no próximo. E puxo. Uma diminuição. Tá vendo? Ó. Pegou em cima dos dois pontos altos aqui embaixo. Então, laçada na agulha. Entro aqui nessa casinha. Na próxima casinha. Vai lá, busca a linha. Uma diminuição. Laçada na agulha. Próxima casinha. Entra. Na próxima também aqui. Puxa. Outra diminuição. Tá vendo? Olha logo. É as laçadinhas de cima do ponto alto, tá? Deixa eu fazer uma aqui mais perto. Entra aqui na laçadinha. Entra aqui na laçadinha. Na outra. Laçada. Uma laçadinha. Entra aqui. Na outra. Outra diminuição, tá? Então, essa parte aqui, de cima, assim, da diminuição, é a mesma coisa. A única coisa é que vocês estão entrando aqui e pegando diferente aqui na parte da laçadinha, né? Vou fazer mais um. Laçada. Entra aqui, ó. Nesse... Ó, no próximo, né? Na direção do ponto alto. Aí, entra aqui no próximo. E tiro. Laçada. Entra. Aqui. E vem no próximo. Laçada. Entra aqui. Aqui na lateral. Laçada. Entra. E entra. Tá? Caso vocês não conseguiam entender, volta o vídeo. Olha com calma primeiro. E aí, vai tentando fazer. Então, eu vou fazer... Vou voltar quando eu já tiver feito as 14. Então, eu já fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 14... As 14 diminuição, tá? Depois eu dou uma puxadinha, assim, só pra... Pros pontos se ajustarem, se alinharem. Depois que eu fiz as 14 diminuições, eu vou voltar aqui fazendo 21 pontos altos. Se você ver que não deu 21, faltou ou sobrou, Alguma coisa você entrou errada aqui na hora de tá pegando o ponto relevo, tá? Então, ó. Agora eu venho aqui no próximo, né? E sigo fazendo aqui os 21 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu 21 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui no final, tá? Eu contei o meu aqui, deu 21. Então, eu fiz certinho. Chegando aqui, eu vou cortar a minha linha e vou arrematar, tá? Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Agora, nessa próxima carreira, se você quiser pegar um pedacinho de linha só pra marcar, pra não se perder, pode pegar, tá? É que aqui, ó. Depois da última diminuição, que tá aqui. Minha última diminuição, eu vou contar... Vou contar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E vou marcar, tá? E aqui do outro lado, eu vou pegar a linha já com a laçadinha. Vou contar aqui, depois da primeira diminuição aqui, vou contar. Um, dois, três, quatro. Introduzir a agulha. Fazer... Aqui, depende de cada um, de cada trabalho, né? Aqui eu vou fazer uma correntinha apenas. Pra equivaler como se fosse um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, um meio ponto alto, tá? Próximo, outro meio ponto alto. E em cima das diminuições, eu vou fazer diminuições, que vai ficar num total de sete. Porque era quatorze, então, vai ficar sete. Então, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma diminuição, né? Próximo. Outra diminuição. Então, eu vou fazer as sete diminuições aqui. E volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui os meus sete... Sete diminuições. Agora, aqui na lateral, eu vou fazer a sequência de um meio ponto alto. Tá? Outro meio ponto alto. Um ponto baixo. E aqui onde eu marquei, você já pode até tirar a linha. Vou fazer um ponto baixo novamente. Tá? Agora, eu vou andar aqui pro lado, fazendo mais dois pontos baixos. Um, dois. Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha e vou voltar fazendo aqui ponto baixo, só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E aqui, se vocês olharem, é aquela correntinha que eu fiz. Eu vou pular ela. Eu vou pular ela, né? E vou vir aqui e vou fazer um... Dois pontos baixos. Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha. Vou no próximo fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. Tá? E agora, eu vou fazer uma sequência de diminuição, ponto alto, diminuição, ponto alto, diminuição, ponto alto, tá? Então, aqui, já de primeira, eu vou fazer uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Outra diminuição. E agora, um meio ponto alto, tá? E aqui, eu vou fazer uma diminuição de ponto baixo, tá? Porque eu quero só um, uma casinha. Entendeu, meninas? Então, ficou dessa forma aqui. Ai, Ari, eu não entendi. Você volta o vídeo com calma e vem fazendo com calma. Então, sempre a dica que eu dou, assiste primeiro eu falando e olha com o que eu tô fazendo. Depois, eu volto o vídeo e venho fazendo. Assim que eu chegar aqui, que eu fiz, né, a diminuição de ponto baixo, eu vou laçar aqui a agulha e vou vir nessa casinha aqui, ó. Ó. Que é as casinhas dos pontos altos aqui, tá vendo? Ó. E vou fazer pontos altos, meninas. Ó. Vou fazer pontos altos. Vou fazer pontos altos. Tudo aqui em volta na parte do calcanhar. Quando eu chegar bem aqui, eu volto pra gente continuar. Ó. Cheguei aqui no final, o último, né? Eu vou fechar com um ponto baixíssimo agora dentro desse ponto baixo aqui, ó. Esse primeiro ponto baixo que fizemos aqui. Um ponto baixo, né? Um meio ponto alto. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Tá? Agora, eu vou olhar minha rabisqueira aqui pra lembrar. Pronto. Aqui onde você fechou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, tá? Aí, vai vir aqui no próximo. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma sequência. Vou fazer uma sequência de cinco pontos altos, tá? Ó. Vamos lá. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu faço aqui um meio ponto alto, tá? E um ponto baixo. Outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui um, pôr mais um ponto baixo, tá? Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha. Vou fazer um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui, ó. E aqui, tá vendo? É o último ponto baixo. Então, eu vou fazer sobre ele nove. Peraí. Tô errando, tô entrando no lugar errado aqui. Aqui, dez. E aí, eu venho aqui, na lateral, ando um ponto baixo, né? Viro com a linha para dentro. Vou fazer um... Eu viro com a linha para dentro, esqueci de falar. Pulo a primeira casinha, na segunda, um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora aqui, faço um meio ponto alto. Um ponto baixo. Tá? E aqui, nesse... Aqui, ó. Nessa casinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá, meninas? Vou ajeitar aqui para vocês verem como é que tá ficando. Tá ficando assim, ó. Depois que molda ele, ele fica mais bonitinho, né? Então, agora que eu fechei com ponto baixíssimo, eu não vou arrematar, tá, meninas? Eu vou passar ponto baixíssimo em volta aqui. Ó, fiz o ponto baixíssimo aqui. Né? Aí, eu vou descer aqui. E vou passando ponto baixíssimo. Meninas, se vocês não quiserem fazer esse sapatinho com fita, Vocês podem fazer com lastex também, né? Vocês podem adaptar o lastex aqui, né? E ele vai ficar de lastex. Pra pôr no pezinho do bebê. Ó, vou passar aqui nos pontos baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é acabamento, né? E também serve pra que figure os pontos para que não laceiam demais quando começar a calçar nos pezinhos do bebês, né? Passando aqui ponto baixíssimo. Aqui no último ponto alto. Entro aqui, passo um ponto baixíssimo aqui também. E aí, eu vou subir passando pontos baixíssimos aqui também, tá? E aqui eu vou arrematar ele. Prontinho, arrematei, tá? Agora, nós vamos moldar. Vou pegar aqui a palmilhinha. Coloquei a palmilhinha lá dentro. Então, você vai pegar a misturinha e vai umedecer ele, tá, meninas? Não é encharcar o sapatinho. De úmido, eu vou... O primeiro lugar que eu arrumo sempre é aqui a parte da solinha, né? Até hoje ainda tem meninas que me perguntam o que faz pra solinha ficar reta. O que ajuda é a palmilhinha. A palmilhinha ajuda a não deixar também com aquela barriguinha, né? Ó, aí depois eu venho puxando levemente os pontos aqui, ó. Da parte do calcanhar, né? Seguro com a ponta assim, com o dedo lá dentro. E puxo. Pra não... Os pontos ficarem bem alinhadinhos, né? A parte da frente eu sempre uso dois dedos assim, ó. Pra arrumar e apoio na palma da mão, tá? E aí eu vou moldar o meu aqui e esperar ele secar um pouquinho pra gente tá passando a fitinha, tá? Então, meninas, vamos lá, tá? Ó, aqui na hora de passar a fita, você pode ver que eu deixei o espaço bem mais largo, né? E aqui no calcanhar fiz dessa forma. Geralmente, no que eu já passei fitinha, eu sempre entro assim... É... E aqui fica esses dois pontinhos assim, né? Mas aí eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí fiz. Então, vamos lá. Vamos passar a fitinha. Você vai localizar aqui, ó... É... Aquelas três correntinhas, certo? E você vai saber que aqui é o meio dessa parte de trás do sapatinho, né? Aqui, ó, é as três correntinhas. E aqui o ponto alto. Então, o meio é aqui, ó. Né? Então, o meio é aqui. Eu vou contar pra cá. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir minha agulha. Vou pular... Vou pular assim, ó. Dois pontos altos. Assim. Pra passar a fitinha. Tá? Vou puxar a fitinha aqui. Aí, agora, aqui, ó. Vou localizar de novo, né? Sabemos que eu contei aqui. Um, dois, três, quatro. Vou contar mais quatro pra cá. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir aqui a agulha, né? Só que daí tem que ser o contrário. Tem que ser de lá pra cá. Pra puxar. Então, aqui na parte do calcanhar, eu deixei o espaço com oito. Tá? Com oito. E aí, eu vou puxar aqui. E vou igualar aqui o tamanho da fita, né, meninas? Temos que deixar do mesmo tamanho aqui, assim, ó. Aí, você vai arrumar. Eu vou distorcer o meu aqui e volto. Então, vamos lá. Aí, agora, aqui na lateral, eu pulei sete, tá? Só sete, não pulei oito. Porque eu fiz com oito, mas aí não gostei. Entendeu? Aí, desmanchei e fiz com sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Aí, eu vou introduzir aqui a agulha assim, ó. Tenho que pular dois, né, ó. Tem que ficar sete pontos altos aqui dentro, ó. Aí, eu vou puxar a minha fitinha. Aqui. Tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, sabemos que é dois, né? Dois pontos altos que eu tenho que pegar. E puxo a minha fitinha aqui. Aí, eu vou distorcer. Bom, meninas, agora aqui, nessa parte da frente, eu vou falar pra vocês como eu fiz. Você vai localizar aqui, ó, os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eles estão aqui. Tá vendo? Os cinco pontos altos. Né? Então, aí, você vai entrar como? Ó. Se você quiser pegar uma linha pra marcar só pra te auxiliar, pra você não se perder. Você marca aí, tá? Aqui, os cinco pontos altos dessa carreira aqui. Tá? Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. Pra baixo. E aqui embaixo, nessa carreira, eu vou entrar naquela parte da diminuição, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando você tiver com o seu sapatinho, você vai ver. Aqui, ó, é a primeira diminuição dessa carreira de baixo. Então, eu vou entrar com a minha agulha assim, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Vai, foco. Sai daí. Assim, ó. Aqui tá a diminuição. Eu entrei depois dela, tá? E vou puxar a fita pra cá. Vou puxar o meu aqui e já volto. Pronto. Puxei. Aqui, a mesma coisa, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui. E aqui está a última diminuição. Então, eu entro assim. E puxo a fitinha lá pra cima. Isso aqui é do jeito que eu fiz, tá, meninas? Se vocês quiserem passar de outra forma, não tem problema. Vocês podem passar do jeito que vocês acharem melhor, que fica bonito pra vocês, tá? Então, eu puxo a minha fitinha aqui também. E aí, eu já posso tirar essa linha que eu usei de marcação. E agora aqui, só amarrar, tá? Só amarrar o lacinho. Já vai estar prontinho o nosso sapatinho. E prontinho. Amarradinhos. E está prontinho o nosso sapatinho. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse modelinho, sapatinho. Olha que gracinha que fica. A frentinha dele fica meio erguidinha. Eu acho um charme essas pontinhas dessa forma. Tá, ó. Então, meninas, ó. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário, dizendo pra mim se gostou, se fez, se vai fazer, né? Se vocês quiserem postar o seu trabalho, é só postar no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Temos também o Instagram aqui do canal, que sempre estou postando alguma coisinha lá. Recompartilhando os posts que vocês marcam. O Instagram do canal é arroba canal ponto e arinha com Y ponto nascimento. Tá bom, meninas? Então, é isso. Um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.